E aí galerinha, tudo bem com vocês? Kid Carlos aqui trazendo mais um vídeo do Super Mario Watch, galera. De noção aqui na nossa gameplay. Temos aqui 31 barra 31 no Cap Kindle. Nós vamos fazer agora o restante da Cascade Kindle, tá bom? Só faltam 12 luas, tá bom? Tô fazendo um detonado 100%. Mas antes galera, já chega naquele like, desce um likezão fortemente aí. E tamo junto, bora pro vídeo. Vamos com 672 luas no momento, hein? Muito bom. Eu tenho até quebrado esse post. Deixa eu me trocar, né? Deixa eu me trocar porque roupinha caráter, né? Boa. Boa. Tô com uma olhada aqui, como que tá. Tem 12. Vou lembrar qual que falta é o bichão, hein? Tô com uma olhada aqui. Hum. Oxi, hein? Oxi, hein? É, não foi dessa vez pra Tartaruguinha, né? Eu já peguei, deixa eu ver. Vamos lá pro Cuxuto do Mundo, o Mundo deu gelo. Vamos buscar uma lá, 674. Hum? No Kino. Como vocês podem ver, tá aqui em cima, 55 barra 55. Tem todas as luas desse mundo, mas nós vamos pegar a lua daquele mundo lá. Vou pegar esse bichinho aqui. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Boa. 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 E aí, po... E aí? Boa! Agora tem outra no final. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Morri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 5. Boa. 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 Caralho, meu filho. Aí. E aí, oi. O que é isso? Falta só a quinze. Dezesseis, a quinze aqui. Eu sei qual que é. O que é? Eu sei que não vou fazer isso. Eu sei que eu quero ver. Eu acho que não vou ficar bem. Se inscreva no canal. 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 Comenta o vídeo para quem quer aprender bastante sobre o Mario. Tem muita lua. Espero que vocês voltem no próximo vídeo. E a gente se vê lá. Valeu. Fui.